Diretoria do Fortaleza aceita a proposta e encaminha acerto de meio campista com o clube da Série A para 2023. Inscreva-se no canal e ative o sininho para ficar atualizados das últimas notícias do Fortaleza. Com o encerramento da temporada de 2022, o Departamento de Futebol do Fortaleza segue trabalhando no planejamento de seu elenco para o próximo ano. Após o anúncio da permanência de Juan Pablo Vozvoda até o final de 2024 e o retorno de Iago Pikachu, as chegadas e saídas do elenco do Leão devem se intensificar nas próximas semanas. O volante Felipe, campeão da Série B pelo Fortaleza, está de saída do Leão do Psy, Luiz Antônio, mais conhecido em sua carreira de jogador profissional pelo seu apelido. Felipe, é um dos jogadores com mais história no atual elenco do Fortaleza. O jogador está na equipe desde 2015 e acumula 289 partidas pelo Leão, mas vinha treinando separado do elenco principal desde agosto, quando anunciou o seu desejo de deixar o clube. Portanto Felipe será anunciado em breve como novo reforço do Goiás, após sete temporadas vestindo a camisa do tricolor do Psy. O histórico camisa 15 acertou sua ida ao clube goiano e deve ficar no Esmeraldino até o final da temporada de 2023. Felipe conquistou 10 títulos pelo Leão, sendo 5 estaduais, 2 taças dos campeões cearenses, 2 Copas do Nordeste e uma Série B. É isso aí tricolor leonino! O que você achou da saída de Felipe do time? Deixe o like no vídeo e sua opinião nos comentários, fique ligado que a qualquer instante volto com novidades do Fortaleza.